E olha que susto durante a madrugada na praça Monteiro Lobato, no Butantã. O motorista desse carro de luxo perdeu o controle da direção, derrubou uma grade e foi parar em cima do barranco. A praça fica na pista local da Marginal Pinheiros. Ninguém se machucou nesse acidente. Ainda bem.